E aí pessoal, continuando a gameplay agora no level 4 do mapa, não do personagem. Eu já coloquei aqui o meu mana shield, já que vocês sabem que o mago tem um baixo hitpoint ou baixo healing, baixa vitalidade. Então eu vou, eu prefiro colocar assim em escudo de mana, já que ele tem, em termos de magic, ele tem um pouco maior. Ele tem um pouco mais, né? Eita caramba. Deixa eu pegar aqui o scroll. Então, imagine se eu tiver quase com 250 que é o máximo de magia que o mago ele consegue. Oh, poção. Então, pô, o mana shield dele vai durar pra caramba, né? É, tô na expectativa, gente. Hollybolt, 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 benção, benção. Cara, essa magia é muito bom. Eu não sabia que ele era tão bom assim. Antigamente eu matava tudo na cajadada, mas, cara, não sabia que era tão ótima essa magia. Esses cachorrinhos aqui, eu acho que eu vou ter que matar com magia também. Hollybolt, Hollybolt. Benção. Cara, essa magia é show de bola. É, deixa eu dar esse phasing aqui. Oh, tem mais um? Ahn. Que mapa é estranho. É muito esquisito esse mapa. Hollybolt. Oh, esses morceguinhos são chatos. Scrawl of Healing. Ah, tem um negócio aqui que... Ah, não vou nem ler, pra quê? Vamos, vamos no jogo mesmo. Não, não vou ler. Não é quest, é mais pra você conhecer um pouco mais da história, né? Vai ser tudo na magia. Olha que praticidade. Cara, tomara que não seja o livro do Telekinese, meu. Pelo amor. Lightning, oh, menos mal. Menos mal, pô. 9, 2, 11. 8, 2, 11. Então, vai consumir menos, né? Das minhas... Manas. Cara, eu tô na expectativa quando eu masterizar o mago. Nossa, eu vou... O que eu vou soltar de magia, gente? Nossa. Vocês nem imaginam. Eu vou soltar magia que nem louco. Eu tô na expectativa, gente. Realmente, eu tô na expectativa. Oh, level up. Level up. Abrindo as portas da esperança. Deixa eu fazer aqui a distribuição dos pontos. Hallibout. Tudo menos Telekinese. Oh, Lightning. Oh, os caras tá generosos aqui. Vamos lá. É, agora é 7. Aquela hora tava 8. Agora é 7. Que beleza. Então, a partir de catacumbas, eu vou começar a usar bastante magia do Lightning, né? Então, vai ser muito bom. Oh, Firewall. 24, 24, 60. 22, 24, 60. Nossa, então tá consumindo 2 a menos de mana. Então, é sempre bom você ler várias vezes a mesma magia. Vou usar aqui o Phasing. Acho que eu vou usar mais uma vez depois. Vou fazer uma recuada. Então, ele vai assim bem no modo randômico, né? Então, é uma magia assim bem... Bem inútil. Deixa eu usar aqui o Firewall. Eu vou andando assim, vou esperar vir um monte de inimigo. Aí eu solto a magia de uma só vez. É, venham. Vem um churrascar comigo. Tem algum item? Não, não tem. Então, vamos continuar. Cara, esse mapa é muito estranho. Assim, eu percebi que nesse mapa... Eu não sei se deu algum bug na hora de gerar o cenário. Mas assim, não existem quartos totalmente fechados. Tem um lugar onde tem porta, mas que é aberto por trás. Cara, é muito estranho esse mapa. Eu acho que... Eu acho que tá bugado. Nossa. E outra também que nunca havia assim tanto poção. Opa, 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 opa. Ai, caramba. Ai, caramba. Ah... Firewall! Filha da mãe. Eu tive que usar aqui a minha magia da parede de fuego. Ah, itens, itens, itens. Vamos atravessar aqui. Oh! Pergaminho do Fireball. Cara, se der assim, eu tô querendo comprar um cajado que tenha magia. Se der um Fireball. Nossa, o que eu vou soltar de Fireball, mano? Pergaminho do Fireball. Oh, o Book of Inferno. Que legal. The Book of Inferno. É! Que beleza! Acho que eu... É, o Garbat the Weak. O Quest. Por favor, não me mate. Mas eu vou matar. Então, deixa eu... Preparar, porque eu sei que ele vai ficar puto comigo e vai tentar me matar. Então, deixa eu falar com ele. Vou colocar um Firewall nesse... Se fica difícil. Não horror, não kill, mantenha a vida. E na próxima vez alguma coisa. Aí eu vou lá, eu saio. Dá uma volta. Fala com ele de novo. Ele vai jogar um item. Algo para você. Eu estou fazendo... Algo para você. Algo para você. Aí você pega. Sai. Volta de novo. Acho que dessa vez ele vai ficar puto comigo e vai começar a me atacar. Vai ter que fazer... Vai ter que fazer mais uma vez. Mais uma vez. E lá vem. Aí sim ele vai ficar... Bravo. Venha. Ele é fraco mesmo. Eu não estou impressionado. Cadê, 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 cadê? Tinha item. Cadê? Não tem item? Sério? Não tem item. Ah, Spike & Gluff. Deixa eu gastar aqui. Vamos identificar. Aí está sobrando um. Está faltando um. Acho que agora dá. Olha a matemática aqui. A logística aqui. O item assim parece ser bom. Estou na expectativa aqui. Vamos abrir aqui as portas da esperança. Vai morrer tudo na caixa dada aqui. Vai morrer tudo na caixa dada aqui. Seria bem mais produtiva se eu soltasse um Firewall. Eu não tenho rumo. Pois com uma magia ele mata um monte. Mas o ruim do Firewall é que... Eu não tenho rumo. Nossa, meu Deus. Meu vizinho. Tem um vizinho aqui que... Que já comentei em outros vídeos. Mas, mano, tem um... Eu te falo aqui. Tem um vizinho filho da mãe que... É sem noção, gente. É sem noção. Vamos dar uma subidinha depois Mas antes Eu vou avançar um pouco mais Uhul Full mana Assim eu vou poder soltar mais magia Eu agora Eu troquei né Pra esse Será que eu coloco Holy Bolt Aqui vai ter um outro quest Uhul Level up Que beleza Holy Bolt Holy Bolt O gorducho Eu fiquei com medo desse gorducho mas Até que não fez tanta diferença Ah eu tenho que gastar essa magia Ah pera um pouco Deixou Acho que eu vou usar esse fireball Vamos lá Vamos lá Nossa Acho que matou dois Caramba 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 Fudeu Fudeu Vou usar um fireball Parede de fuego Oh filho da mãe Oh filho da mãe Não Agora já era Deixa eu usar aqui A minha magia de healing Vou usar full mana aqui Já que eu gastei quase tudo O que mais Preciso dar uma subida na cidade Já vou Vamos gastar essa magia do inferno Cara Cara eu não gosto de ficar carregando esses pergaminhos Só ocupa espaço Bom aqui tá Tá limpo Vamos abrir aqui Pegar os ouro 34 33 Merrequinha mas Mas beleza Inferno Ai Esqueci de colocar o mana shield Nossa não morreu Mana shield Mana shield Healing Oxe Acho que eu vou ter que usar o fireball Firewall Firewall É É a melhor magia do jogo Firewall Coronavírus Coronavírus O gorducho Eu não posso abrir Ah Tem o quest Aqui Eu não posso abrir Eu vou Deixa o primeiro finalizar Esse Esse mapa E depois eu faço O quest Deixa eu Oh, nossa. vamos ver qual magia ele vai me dar será que vai ser telekinesis firebolt ou menos mal vamos lá deixa eu ler o aqui o livro e o 4 12 21 4 13 22 então e ele ficou mais forte a minha magia deixa eu gastar aqui o filme eu gastei que eu fiz aí aqui tem um Quest aí ele fala para entregar o item é que ele vai me deixar passar mas você sabe que isso aqui é mentira então você pode fazer duas coisas nesse Quest ou você entrega o item para ele né e mesmo assim ele vai tentar te matar ou você entra você entrega para aquele cara lá da taverna que é o Ogden nome dele ele vai te dar um item assim minha boca né ele vai dar um capacete mas é que aquele capacete assim é não vê assim tanta vantagem então dá para fazer pelo menos um dinheirinho bom então compensa mais você entregar o item para ele né e aquele Goblin você entregando ou não ele vai vai mandar os capangas dele para tentar te matar então e tentar fazer isso não entrega para o Goblin né eu vou mostrar para vocês o que realmente ocorre como o primeiro vou entregar o item para o Goblin aí ele vai tentar te matar né e depois eu vou voltar o save e vou entregar na plaqueta para o oi se tem bom é bom ele vai falar sobre o item qual é então deixa eu vender aqui os meus meus itens aqui é não tem nenhum item bom vou vender tudo e vamos consertar será que tem algum algum item mágico ou armadura 11 e 20 de point e não não acho que eu não vou pegar não e assim tanta vantagem e vamos dar uma passada na bruxa comprar nas pociones é podia ter cortado mas cara acho que são alguns pequenos segundinhos aqui com preguiça de cortar o vídeo vai assim mesmo alguns cajados aqui não vamos fazer alguma pequena organizada aqui não no inventário e esse vídeo vai ser sim corte gente você fique com preguiça de ficar cortando e vamos lá e aí nesse mapa eu vou tentar finalizar o level 4 e talvez começar um pouco do level 5 que já entra nas catacumbas e vamos lá eu acho que já já exploramos quase todos os cantos do mapa então já terminou aqui o level 4 eu acredito eu não tem um cantinho lá putz e putz putz e vamos matar aqui no é se bem que podia usar um firewall né mas vai no holly bolt eu vou vou abençoar todos eles e eu vou ficar parado aí filho da mãe eu acho que ele vou ter que matar não já já foi a belezinha o teu shine mas eu acho que eu não vou cara tô com preguiça de ficar chegando estética vamos vamos abrir 9933 9933 vamos lá vamos lá eu acho que a arma ficou mais forte ele ficou mais forte não não ele ficou mais fraco né e aí ficou mais fraco então não vou usar essa essa bosta de shrine então eu recomendo nem vocês nem 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 ver né nem usei se o cara quase que eu morro quase que eu morro e as pessoas sem Ehm... Healing Ah, ele resiste a Lightning, então não adianta Vai no Holy Bolt mesmo Ah, acho que eu não vou nem ver essa bosta Mas vamos salvar Stats 9933 Acho que não mudou nada Quer saber, eu vou voltar Não vou ficar mais vendo esse Shrine, pois Não vi assim tanta vantagem Tem vez que ele aumenta Dois atributos Tem vez que ele tira Então, tá bom Não vou ver Prefiro não ganhar e também Prefiro não perder nada Então vamos fazer o Quest Que eu vou estar mostrando pra vocês Duas opções Em que uma delas É você entregando a plaqueta Pra esse Goblin É bom lá pegar a plaqueta A placa, né? Não, não é placa Mas é um negócio aqui Aí deixa eu pegar aqui Aí esse Goblin Ele tinha falado Se você entrega a plaquinha pra mim Aí eu não vou te matar, né? Mas Vamos salvar aqui antes É lógico que ele vai estar mentindo, né? Aí você entrega Aí ele vai matar você Aí começa a vir um monte de inimigo Né? Então Vou Vou soltar um Firewall Acho que deveria ter soltado um pouco mais pra trás, né? É um escudo Opa, opa Vou soltar um outro Firewall aqui Pra acelerar o processo de matança Bom, acho que já foi Aí eu vou recarregar o jogo E eu vou subir na cidade Eu vou entregar a plaquinha, né? Pro Ogden Ele vai me dar um item Item bosta Parece mais um capacete de palhaço Ó Ele dá menos 3 de Armor Né? Então é uma porcaria Tudo bem Ele dá menos 1 de inimigos E 2 de atributo Mas, cara É um... Não gostei, né? Então vou Vou vender Fazer dinheiro Aí vamos voltar, né? No mapa Finaliza esse quest E poder avançar para o próximo level Que é o level 5 Aí coloquei aqui o meu Mana Shield O Firewall Aqui ele já aparece, né? Em tudo isso É, aí sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai na cajadada Bom, acho que terminou Vamos descer para o próximo level Que vai ser um próximo cenário E já estamos nas catacumbas Já tenho pra subir na cidade Já tenho um atalho aqui Então só vou dar uma pequena avançada Gastar um pouco os itens Que eu tenho As porções que eu tenho E depois eu dou uma subidinha na cidade Ah, tem que usar o Mana Shield Deixa eu usar aqui o Firewall Que bizarro Você viu o cara dançando Acho que não tem mais Uh, caramba Deixa eu voltar aqui para o meu foguinho Venhão Oh, level up Que beleza Que beleza Acho que vou ter que focar no Dexter Aí o próximo é o foco na vitalidade A partir daqui Talvez eu vou dar uma focada Tudo em vitalidade Deixa eu usar aqui o Firewall 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 Olha os caras dançando Cara, essa magia é muito boa Acho que eu vou soltar um Stone Curse Vamos matar ele Acho que eu vou soltar o Holy Bolt Holy Bolt Mas o cachorrinho vai ser na cajadada Deixa eu gastar aqui a magia do Healing Acho que eu vou dar uma subida na cidade Para dar uma Vou comprar umas poções Tanto de Mana, tanto de Healing E aproveito para destravar aqui o O atalho Para as Catacumbas Eu vou identificar os itens E vender Deixa eu ver se tem Ah, ainda não dá para ler Isso é aquelas magia bossa O Telekinesis Então vou identificar o item Eu vou vender Ah, vamos ver Nenhum dos itens é interessante Então Ah, que merreca de dinheiro Vamos ver se ele tem algum Olha, ele já deu uma atualizada aqui nos itens Ah, não tem nenhum item interessante Vou comprar aqui algumas poções É, gente Acho que o vídeo está bem longo Então vou dar uma cortada aqui no vídeo Comprar algumas poções Então fique com o restinho do vídeo Espero que vocês gostem dessa jogabilidade Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!